Música Fala pessoal do PKT, eu sou o Bryce e nesse vídeo vou ensinar vocês a baixarem essa citizen no 5M Bom pessoal, mas antes de tudo eu vou ensinar vocês a baixarem a citizen Primeiramente você vai clicar aqui em se inscrever Vai ativar o sininho de notificações pra poder receber todos os vídeos do PKT Após isso você vai clicar aqui no nosso link do discord Aqui no próprio discord vai ter essa aba cargos Aqui você pega os jogos que você joga né Mas como não é 5M aqui ó, você procura 5M aqui ó, seleciona Após isso você descerá até lá embaixo, abrirá aqui ó Será já até aqui salvo, você irá assistir em Após ele assistir em, clicará no link que vai estar aqui liberado pra vocês E assim baixando ela Bom, agora que você já escreveu no canal do PKT E ativou o sininho, foi lá no discord, baixou a citizen Vamos para a instalação dela Bom, após já ter baixado, vai gerar esse arquivo aqui compactado Você irá extrair ele né, dependendo do programa que você usa Vou usar aqui o InHaro, vou extrair ele rapidão aqui Após você descompactar ele vai gerar essa pasta aqui Basta você abrir ela, abrir essa outra pasta e terá todos os arquivos aqui A citizen, a rua e o preset Para instalar a citizen, basta você apertar o botão direito no ícone 5M Abrir o local do arquivo Você clicar aqui ó, 5M Application Data E irá apagar esse arquivo citizen Logo em seguida, moverá este Após mover, você irá nessa pasta mods Aqui você irá mover a rua né, mas como já tem aqui Eu clico em substituir, mas você irá mover ela aqui rapidão Você irá voltar e aqui você moverá o preset Bom, após todos os processos, sua citizen já vai estar instalada no jogo Bom, já aqui no jogo você irá adicionar o preset que eu deixei na inscrição Ó, esse preset ele coloca uma cor, nitidez e deixa algo mais azul Fica muito mais lindo Bom, já com o preset, já com tudo eu vou mostrar aqui pra vocês como era de dia e de noite Com maciça e maciça Bom, vou mostrar aqui sem maciça né, vocês podem ver ela é assim mesmo bonitona Agora vou mostrar com maciça pra vocês Aqui ó, com maciça ela fica muito linda mesmo E lembrando que pra colocar maciça tem que ver configurações em gráficos Deixar essas três opções literal igual a minha Bom, voltando aqui ó Aqui ela com maciça, vou colocar ela de noite Ela de noite com massinha E ela de noite sem massinha Bom, como eu disse no começo do vídeo O download vai estar na nossa comunidade do Discord Que é uma comunidade de game que há vários jogos Como 5M, Valorant, Clash of Clans, CS Entre outros Então pode baixar a sítio aí ó Fica lá na comunidade lá pra poder jogar Fazer aquela gameplay Então fazer aquele RP de qualidade Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Na descrição vai estar todo o nosso vídeo Já vai lá, segue nós Entra no Discord Ativa o sininho que eu mostrei no começo E tamo junto Tchau 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 Tchau